A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 1 e versículo de número 11, que diz assim Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vestiu Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu não sei o que foi que Deus falou para você, que Ele vai agir na tua vida, que Ele vai operar. Porém, você tem olhado e tem visto a grande impossibilidade que é isso acontecer. Você tem olhado e tem pensado, é realmente, aleluia, é muito impossível de se tornar realidade. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu não sei qual a impossibilidade que se levantou. Eu não sei qual a impossibilidade que está no teu cenário. Aleluia, mas o Senhor está dizendo para você, eu sou Deus do impossível. Foi o que Ele disse para Maria em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, aquilo que Ele falou. Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Eu não sei. Aleluia no que é que você tem esperado. Talvez é uma restauração. É uma restituição. Aleluia, uma saúde, uma vida financeira restaurada. Aleluia, planos, projetos que foram por água abaixo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. O Senhor me trouxe aqui para falar com pessoas que estão frustradas. Pessoas que estão pensando que não vai acontecer nada. Porque você ora, você pede, você chora. Você faz campanha, faz jejum. E você não está vendo ainda acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode não estar vendo do campo físico. Aleluia, mas do campo espiritual tem anjos trabalhando ao teu favor. Deus está movimentando o céu e terra para te dar vitória. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ora, aquele que busca tem vitória. Lembra de Ana? A palavra do Senhor nos diz que ela chorou. Ela orou, ela se humilhou. Ela estava angustiada de alma. Você acha que a angústia dela durou só aquele dia? Não. Tinha tempo, com certeza tinha anos que Ana lutava. Aleluia para ter um filho. Ana lutava com penina. Mas você vai perceber que Deus, aleluia, visitou a Ana. Deus não deixou quando ela foi para o templo. Quando Ana orou, quando Ana se humilhou diante de Deus. Fez aquilo que Deus queria que ela fizesse, aquele voto. Depois disso, sabe o que aconteceu? Deus deu vitória e Deus está dizendo para alguém aqui. Eu sou o Senhor que vou te dar vitória. Não será pequeno, não será pouca. A vitória que eu trarei sobre a tua vida. Que eu trarei sobre a tua casa, sobre a tua família. Te digo que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode olhar para as circunstâncias. Para as situações que você tem passado. E pensar que Deus nunca vai te visitar. E Deus está dizendo como eu visitei a Ana. Como eu velei sobre a minha palavra para cumprir na vida dela. Eu vi, aleluia, eu visito a tua vida também. Como eu, aleluia, falei para Jeremias. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou dizendo para você hoje. Eu velo sobre o que eu te prometi. Sobre o que eu te falei para cumprir. Ah, você vai entender que José, na sua juventude, ele tem um sonho. E Deus cumpriu o sonho. Ele virou governador. Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Davi estava, aleluia, por trás. Atrás das malhadas. Cuidando de quê? De ovelhas. E Deus chama ele. E faz descer um olho na cabeça dele. E diz que ele será rei. E ele se tornou rei, irmã? Se tornou. Sabe por quê? Porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus pegou uma menina órfã simples, chamada Esté. Aí ele olha para Esté. Ele sabe. Essa não será somente uma menina judia. Essa será a rainha. Essa será a menina que será usada para libertar o meu povo. E Deus está dizendo. Eu sou Deus que velei sobre a minha palavra para cumprir na vida dela. E eu velo sobre a minha palavra para cumprir na tua vida. Deus está dizendo. Como eu fui Deus de alianças. Deus de promessas. Deus desde o tempo antigo que cumpriu as minhas palavras. Com você não será diferente. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Maravilhoso Deus. Soberano e eterno Pai. Que estamos, Pai amado. Pai santo e Pai querido. Para te agradecer, Deus. Obrigado. Obrigado porque eu sou Deus de promessa, Pai. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor disse, Pai amado, eu queria. Pai amado, ela ia tornar José governador. O Senhor tornou. O Senhor prometeu para Ana que daria um filho. Que a petição dela foi atendida. E o Senhor deu, Pai. O Senhor assentou Esté, Pai amado, entre os príncipes, meu Deus amado. E o Senhor é Deus que faz acontecer o impossível. Deus, obrigada porque o Senhor vela sobre a palavra do Senhor para cumprir como o Senhor disse para Jeremias. O Senhor está dizendo para nós, obrigada, Senhor. Que o Senhor vai cumprir cada palavra. Que o Senhor vai cumprir cada promessa. Que o Senhor vai cumprir cada petição. Eu te peço a abençoar o teu povo. Guarda, cura, livra, liberta, restaura. Deus, aleluia, restaura a fé, restaura a esperança, restaura, Pai amado, as expectativas em ti. Cobre o teu povo com teu sangue, dá-lo em porta de emprego, fecha a sepultura, fecha a boca do leão e da serpente contra a vida do teu povo, meu Pai amado. Eu te peço, em nome de Jesus, abre porta de emprego, fecha a sepultura, fecha a boca do leão e da serpente. Assim, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua história e Deus está dizendo para você. Para mim não existe impossível isso quando eu quero trabalhar. Que Deus te abençoe.